Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como fazer uma cobrança dos serviços prestados. Esse vídeo foi motivado por uma conversa que eu tive com um dos meus alunos do meu curso e ele me ligou e perguntou, professor, estou sem jeito de cobrar por alguns serviços que eu prestei e eu queria saber qual a sua sugestão em relação a isso. Olha, eu vou dizer aqui nesse vídeo a mesma coisa que eu disse pra ele lá, tá? A melhor maneira de você fazer uma cobrança de um serviço que você prestou, se você está meio sem jeito de cobrar, é você se aproximar dessa pessoa, né? Se foi um cliente, se foi uma empresa que você atendeu, você se aproxima desse cliente de maneira amistosa, com sorriso, chega lá bem descontraído, puxa assunto com ele, fala sobre coisas que não têm nada a ver com a cobrança, né? E se coloca sempre à disposição pra você quebrar aquela restrição, né? Em relação à pendência que ele tem com você. Na medida em que você se coloca lá de forma solista, de forma simpática, de forma solidária com o seu cliente, você passa a deixar esse cliente desconfortável consigo mesmo, ele começa a se sentir desconfortável com aquela pendência que ele tem com você. É quase certo que ele tome a iniciativa de mencionar a pendência, de mencionar o que ele tá te devendo e aí você entra na conversa junto com ele. Caso ele não faça isso, depois de algumas tentativas suas, né? Depois de algumas visitas que você fez lá e falando com ele de forma amistosa, sempre se colocando à disposição, se ele não mencionar, você toma a iniciativa e diz pra ele, assim, alguma coisa do tipo, olha, sabe aquela pendência lá da gente? Não se preocupa, tá? Se você tiver com dificuldade no momento, eu só quero que você me diga aí mais ou menos quando é que você pode resolver essa pendência pra eu poder me planejar, mas sempre falando com ele de forma amistosa, pra deixar esse cliente desconfortável consigo mesmo. Quanto mais desconfortável, quanto mais ele se sentir culpado de estar te devendo, maiores são as chances de ele colocar o seu pagamento como prioridade na ordem dos pagamentos que ele tem pra fazer. Então, essencialmente é isso. Eu tô te dizendo nessa dica porque é assim que eu faço, é assim que funciona pra mim, funciona pra muitos dos meus alunos e pra esse aluno que falou comigo agora recentemente, eu tô aguardando o feedback dele pra saber se deu certo pra ele também, mas acredito que vai dar certo pra ele sim e acredito que vai dar certo pra você também. E se você não conhece o meu treinamento e tem interesse em se tornar consultor empresarial, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá pro meu treinamento, seja consultor agora, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples, tudo que você precisa saber pra se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.